Vai ser pior ainda Quando o amanhecer Tudo que se tem pra cantar Não dá pra embalar Nem pra devolver O direito de escolher A música melhor para se dançar Vai ser pior ainda Quando o amanhecer Tudo que se tem pra cantar Não dá pra embalar Nem pra devolver O direito de escolher A música melhor para se dançar Quem faz parte dessa cena Pode rodar Em desambar dobrado A música melhor para se dançar Quem faz parte dessa cena Pode rodar Quem faz parte dessa cena 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 Quem faz parte dessa cena